Salve, salve galera, Cleone e Soares na área Galera, aqui é um motor de portão E esse motor parou Esse motor parou e o eletricista chegou E o primeiro passo foi checar se havia corrente chegando até a placa Verificou-se que não tinha corrente chegando à placa Então, aqui a gente testando o motor Só para analisar se o motor, se o problema era a corrente E o problema era a corrente elétrica Motor funcionando Aí, tá, acionando aí, beleza Então, se o seu motor parou Analisa se tem energia chegando aqui na placa Pode ser uma ruptura no cabo O que gerou aqui o curto-circuito foi a água que entrou Porque esse tipo de eletroduto aqui, ó Ele é mais indicado para a parte interna da casa Não a parte interna, assim, ó Então, agora Fizemos a substituição, ó Agora tem um tubo rígido E ele chega aqui até o meio da base, ó A gente vai procurar também deixar aqui protegido para não entrar água O cabo também, a gente substituiu por um cabo melhor E é isso Agora a gente vai posicionar o motor no lugar Depois de fazer o chumbamento aqui Aqui, ó Testando o motor Aqui a gente trocou os cabos O motor tá funcionando O problema era a ausência de corrente Que não tava chegando a placa E agora a gente colocou esse tubo rígido Aqui pra ficar mais... Pra evitar a entrada de umidade Beleza? Também Soares na área